Olá pessoal, o nosso trabalho para o primeiro simpósio de ecologia e conservação é intitulado de aprendizagem baseada em problemas, PBL, como estratégia de ensino em ecologia. Quem somos nós as autoras? Bom, eu me chamo Carla Leitão da Silva, sou licenciada em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente sou pós-graduando em mídias na educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e mestrando em educação pela Universidade Federal de São Carlos. E eu sou Carolina Agostinho de Jesus, licenciada em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Ceará e pós-graduando em ensino de ciências e matemática pelo Instituto Federal do Ceará. Bom, gente, a aprendizagem baseada em problemas, conhecida como PBL, é uma metodologia criativa que apresenta uma problemática e os envolvidos buscam encontrar soluções. Diversos autores apontam que os estudantes devem ser protagonistas dessas estratégias de soluções, desenvolvendo habilidades e o trabalho em equipe, por exemplo. Bom, e, diante disso, o ensino de ecologia é uma forma de aprendizagem mais satisfatória porque é uma disciplina primordial na formação cidadã dos indivíduos. O objetivo é conhecer a percepção vivenciada através das disciplinas de ecologia sobre aprendizagem baseada em problemas, que é o PBL. Bom, a metodologia é de uma abordagem do tipo qualitativa. Foi feita com 11 estudantes e egressos do curso de licenciatura em ciências biológicas da Universidade Estadual do Ceará, das disciplinas de ecologia. No caso, eram duas, que era a ecologia geral e a ecologia regional. E os estudantes desenvolveram o PBL durante esse período. E a coleta dos dados foi através do questionário anônimo, composto por cinco questões subjetivas. Esse questionário foi feito através do Google Forms e a análise dos dados foi através da categorização das respostas desse questionário. E o primeiro questionamento feito para os estudantes foi sobre a importância do uso de metodologias ativas para o ensino de ecologia, onde todos os participantes, eles afirmaram reconhecer essa relevância das metodologias ativas para o ensino de ecologia, no qual eles também consideraram que há uma necessidade de aversas metodologias dentro do conteúdo de ecologia, porque muitos o consideram como pouco atrativos. O segundo questionamento foi se o desenvolvimento do PBL ajudou no processo de ensino-aprendizagem. E os alunos falaram que sim, já que permitiu que eles resolvessem problemáticas do cotidiano e usassem também aprendizagens adquiridas em outras disciplinas do curso, permitindo assim um melhor aproveitamento. Bom, e o outro questionamento foi se esses alunos, enquanto professores, reconheciam qual a importância do uso do PBL e se eles usariam com seus alunos futuramente. E grande parte afirmou que sim, pois permitia discussões pertinentes, além de estimular o trabalho em grupo e uso de novas tecnologias, né, já que como é um problema, ela acabou se resolvendo em grupo de quatro a cinco pessoas e depois foi solicitado que fosse utilizado estratégias para apresentar os resultados dessas problemáticas. E sobre os pontos positivos e negativos do uso do PBL, foi apontado que os positivos foi o estímulo à pesquisa e o aluno com toda a própria aprendizagem e os negativos foi a falta de organização das aulas, porque alguns alunos reclamavam que foram dedicadas muitas aulas ao PBL e que esse trabalho do PBL deveria ter sido feito extra classe, não deveria ter sido feito no horário das aulas, porque alguns alunos sentiram que ficou faltando conteúdos específicos da ecologia serem trabalhados na disciplina. E sobre os tipos de apresentações das possíveis soluções para os problemas indicados, foram utilizados outras metodologias ativas dentro do próprio PBL e alguns alunos apresentaram teatro, produção de documentários e jogos didáticos foram as metodologias citadas e foi apontado como importante porque permitiu também o exercício de outros métodos de ensino além do PBL. E concluindo, o PBL serviu para o desdobramento de novas habilidades, já que foi uma estratégia antes não utilizada pela maioria dos alunos, permitiu também a solução de problemáticas através do trabalho em grupo, uso de novas metodologias, se mostrando assim uma estratégia bastante satisfatória no ensino e aprendizagem de ecologia. Algumas referências utilizadas. E é isso, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.